Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando que eu estou pintada, que não está tão quente, que o tempo está dublado, vou fazer um vídeo de comprinhas, porque este canal sem vídeo de comprinhas não é o canal de Maria Cristina, ok? Vou mostrar algumas bijuterias que Maria Cristina comprou bem baratinhas, então não sai daí, vem ver comigo. Pessoal, coloquei aqui nesta caixinha, que é para não quebrar nada, não machucar, ficar bem, além de todos os presentes que vocês estão enviando para Maria Cristina, ainda comprei brincos, pessoal, porque aqui tem uma carta que é tão baratinha, brinco de 2 dólares, ou 2 dólares, não, 2 reais, de 5 reais, incrível. E vou mostrar aqui, todos esses que eu vou mostrar, 2 reais. Tem até, ó, escrito aqui de caneta, que me descreve naquela xinguita. Olha, olha, o primeiro, 2 reais, pessoal, incrível. Olha, tem aqui o 2, e o 2 reais, olha, Segundo, 2 reais também, olha, Muito bonitos, terceiro, tudo, 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 2 reais, pessoal, eu não resisto, olha, incrível, 2 reais, um vídeo bem rapidinho para não acumular nada, 2 reais, pessoal, agora este daqui foi 5 reais, olha, 5 reais, olha isso, pessoal, como é que pode um brinco desse ser 5 reais, incrível, e mais um de 5 reais, olha isso, pessoal, olha isso, que coisa, eu que fazer muitos vídeos para usar tudo isso, e comprei também 2 anéis, que parece joia, pessoal, incrível, por 2 reais também, e convidar vocês para conhecer um canal de uma amiga querida, a Suzy Romualdo, a Suzy faz trabalhos lindos em crochê, vale a pena conhecer, se vocês gostarem, por favor, se inscrevam para ajudar o canal da minha amiga, vou deixar o link do canal dela, no box de informações, ok? Beijos, querida Suzy, espero que você receba bastante visita no seu canal, ok? Ok? Pronto? Aproveitando aqui, Maria Cristina, pronta, ok? Quem gostou, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e bye, bye!